Eu tenho até uma pergunta para a gente sair da parte técnica agora. E para perguntar até como muitos temas que a galera mandou. Você falou como você começou, a história do seu parentesco com o Nicolas Queijizinho. E aí eu tenho uma pergunta interessante. O Pit até quer perguntar sobre B3, morreu depois. A minha pergunta para você é a seguinte. Você acha que o mercado cripto, ele aqui no Brasil, por exemplo, nós já temos muitos investidores, mas ele está só começando, acho que ele já atingiu um patamar legal, nem começou ainda, a gente pode ter 20 milhões. O que você enxerga para o Brasil hoje em termos de cripto? É um bando de sardinhada. Tem muita gente se ofendendo aqui no chat, o que a gente adora, tá? Então se ofendam, é livre aqui. Isso, fiquem bem bravos, estou nem aí. A gente gosta. Acha que tem muito potencial. Gera engajamento. Depois até o Pit vai falar do B3 morreu, então cobrando a gente. Mas primeiro, como é que está no Brasil hoje e o que você enxerga para os próximos 2 a 3 anos? Para o Brasil a gente está dando passos de criança ainda, por quê? Porque das 10 milhões de investidores que existem no Brasil hoje, especuladores de cripto e Bitcoin, a maioria procura por shitcoins. Tipo? Denomes, Denomes. Baby Doge. Só trabalhamos com nomes aqui no podcast. Fala aí. Shiba, Baby Doge, Flock, Inu. Cara, tem várias aí, meu. Tem várias altcoins. São protocolos que não vão dar em nada. Que não vai dar em nada. Que a pessoa pensa assim, bom, o Bitcoin já é caro. Ele pensa em comprar você para o Bitcoin inteiro, né? O cara se pensa, pô, se eu comprar um Bitcoin... Sendo que ele pode levar até a nona casa decimal, é isso? Oitava casa decimal. Tem gente que não sabe, né? O cara não sabe que pode começar com 50 reais. A pessoa não sabe que o Bitcoin é fracionário. Gente, você pode começar a investir em criptomoedas com 50 reais. Perfeito. Então, o que o Augusto está falando é, ao invés de comprar essas merdas de Shiba, Doge e tal, que podem valorizar... Podem valorizar, mas depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Você deveria estar comprando Bitcoin, Ethereum e XRP. Não fala nada ainda. Depois a gente vai falar sobre isso. Que é o básico. Mas continue. Então, você acha que vai melhorar? Mas você acha que o pessoal vai continuar investindo em porcaria? Não, é que eu ia até complementar assim, ó. Complemente. A gente está em passos de criança ainda porque, assim, a minoria compra Bitcoin e Ethereum. A maioria procura por alternativas em meme coins. Isso se reflete no número de visualizações dos próprios novos canais do YouTube de cripto. Eles já vão direto para as game coins. Lá nas game coins o cara já tem 500 mil inscritos e... O cara abre um canal de cripto sem falar de Bitcoin, por exemplo. Isso. Exato. Caralho. Ele fala de jogos para ganhar dinheiro sem falar de cripto, sem falar de Bitcoin, sem saber que isso faz parte e que isso depende justamente da adoção contínua do Bitcoin. Sim. Discutimos isso no almoço, depois a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso também. Então, o que acontece? Hoje eu vejo que a grande maioria... É só pegar o Telegram, velho. O grupo do Telegram. A maioria das pessoas que estão em grupo do Telegram, tu vai pegar uns 80% aí, tu vai ver o cara que quer rápido. Ele quer resolver a vida dele para ontem. Ele quer comprar o novo Bitcoin. Tanto que o termo de pesquisa, o Google, o novo Bitcoin, se tu digitar novo Bitcoin, ele tem sempre... A pesquisa sempre em alta. Tá, mas se eu digitar aqui, será que aparece? Qual vai ser o novo Bitcoin? Olha, de curiosidade, eu vou dar uma digitada aqui. Ou então aquela pergunta... Nova Magalu, né? Se eu colocar 50 mil em Bitcoin hoje, quanto eu ganho no mês, né? Isso é clássico. Aquela pergunta de tiozão do churrasco. Isso é um... Então, você acha que o problema é que antes do Pitman, se a sua B3 morreu, você acha que o brasileiro precisa mudar essa... Essa galera que é investidora, que está dentro desse universo de pesquisa, né? Tem 10 milhões de investidores. Eu acho que só, talvez, 2 milhões sabem o que estão fazendo. Tá. Beleza. E desses 2 milhões, eles ainda não tomam as melhores decisões. Porque, muitas vezes, precisa de um tempo de gráfico, um tempo de tela, um tempo de exposição, pra você entender aonde tu tá pisando, sabe? Então, não adianta assim, ah, tu pode achar muito bonito na teoria. Mas, na verdade, o que faz diferença é você ter o skin de game. Você tem que botar a pele em risco. Se você quer ter o... Se você quer ter o Bitcoin a 100 mil dólares, você tem que se arriscar a comprar ele a 30 mil dólares. Ah, o pessoal não gosta de pagar pouco, cara. O pessoal gosta quando já tá no topo. Ninguém quer comprar barato. Exatamente.